Alerta Geral. Sete horas e trinta e três minutos. Uma declaração do presidente da Ford para a América Latina, Daniel Justo, joga um balde de água fria nas expectativas de trabalhadores e representantes do governo do estado que se articulam para salvar os empregos e a fábrica da trole na cidade de Horizonte. Daniel Justo confirmou o interesse da norte-americana em vender ativos, mas não as marcas. O que inviabiliza no caso do Ceará o a produção da trole para por outro grupo empresarial. As informações chegam agora com Carlos Silva. O mês de setembro se aproxima e ao longo dessa semana pode sair o desfecho sobre a negociação entre a Ford e os quatrocentos e setenta e um trabalhadores da fábrica trole em Horizonte que suspenderá as atividades no Ceará. O governo do estado tentou, mas não convenceu os dirigentes da empresa norte-americana a vender a fábrica. A Ford recusou negociar a marca Troller, o que inviabilizou entendimentos com grupos interessados na unidade e como consequência, os quatrocentos e setenta e um trabalhadores serão demitidos, embora muitos ainda alimentem esperanças de mudanças nesse destino que está sendo definido pela empresa. Essas expectativas são jogadas ladeira abaixo pelo presidente da Ford para América Latina, Daniel Justo, que nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que não iria especular sobre planos futuros e o que será feito com a propriedade intelectual das marcas. Ele disse que a Ford está focada em comercializar os ativos em todas as plantas, mas não marcas ou propriedades intelectuais em nenhuma das fábricas que fechamos. Segundo ainda o presidente da Ford, a empresa tem grande respeito pela marca da Troller, pelos consumidores que continuarão tendo todo o suporte da empresa. Sobre a Troller, Daniel Justo disse também, a Ford está preparando plantas para a venda de ativos e foi anunciado no fim da produção no Ceará para este quarto trimestre e que neste momento está negociando o sindicato para fechar negociações trabalhistas. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Está aí, jornalista Beto Almeida, a expressão onde nasce a expressão balde de água fria. A partir do momento que o presidente da Ford para a América Latina diz claramente que a empresa está negociando os ativos, mas quanto a marca não mais venderá, no caso da Troller, já é pouco provável que nós tenhamos nesse momento expectativas ou alimentar esperanças de que haja reversão nesse curso de negociações que foi adotado para nessas negociações que foram adotadas em relação a Troller no município de Horizonte. Ou seja, nesse momento os quatrocentos e setenta e um trabalhadores ainda não sabem o que fazer e como e quando receberão indenizações pelos acordos trabalhistas que segundo o presidente da Ford para a América Latina, Daniel Justo, estão em andamento. Luziano de Oliveira, a entrevista do presidente da Ford é para a América do Sul, né? Ele no caso é da Ford aqui do Brasil e América do Sul. Eu acho reveladora pelo seguinte, ele rompeu o silêncio e o silêncio que ele durante esse período todo, ele trouxe frases aqui nessa entrevista que vale a pena ser lida na íntegra que está na no jornal Folha de São Paulo, porque pra mim, se você me perguntasse qual é a síntese da síntese aqui, ele diz o seguinte, o Brasil continua sendo um mercado muito importante para a Ford, um mercado consumidor, ou seja, nós somos importantes para consumir os produtos da Ford, mas não somos mais estratégicos para produzir esses produtos da Ford aqui no Brasil. É isso e outras palavras que ele está dizendo. E um detalhe, a Ford, quem comprou carro sedã da Ford, aquele carro mais popular, comprou. A Ford está mudando completamente o foco da clientela. O carro mais barato da Ford, pelo que está dito aqui pelo próprio, presidente, cento e oitenta mil reais, ou seja, não tem mais essa história de carro mediano, de carro popular, é carro para mirar um público de alto poder aquisitivo, mas voltando especificamente para a nossa questão, que é o que nos interessa, que é o caso aqui da Troller no Ceará, uma fábrica que pertence a Ford, ele diz aqui, Luzinão, o seguinte, já fechou as questões trabalhistas em Camaçari, já fechou as questões trabalhistas que existem em Taubaté, em São Paulo, Camaçaria na Bahia e que todas as indenizações inclusive já foram pagas e que aqui no caso do estado do Ceará ainda estão em negociação com o sindicato da categoria. Quer dizer o seguinte, não tem retorno, não tem expectativa, é balde de água fria, como você diz, é, mas é a realidade que está colocada. E qual é a dificuldade desse cenário, Luzinão? É que ele simplesmente também admite que não está à venda, a marca, o que ele quer vender aqui é o que sobrou, que vai sobrar da planta industrial, ou seja, do espaço. O que ele quer vender na realidade é o espaço, ele não vende mesmo que haja interessados em dar continuidade na fabricação do Jeep Troller, esse sim é uma marca genuinamente cearense que foi adquirida pela Ford, que ele chama de propriedade intelectual, que de fato ele pagou pela marca, mas simplesmente ele nem admite que vai retomar a produção no futuro e muito menos que vai permitir que seja criado uma fábrica, instalado uma fábrica para produzir um Jeep Troller aqui, ele não quer concorrência. É uma declaração vazia quando ele diz o seguinte, Beto, abre aspas, em termos de planos futuros, eu não vou especular agora sobre o que a gente pretende fazer a respeito dessa propriedade intelectual. Estamos focados em comercializar os ativos em todas as plantas, mas não estamos comercializando marcas ou propriedades intelectuais em nenhuma das fábricas que fechamos. Ele usou, aí me diz, é vazia não? Pra mim isso aí é muito claro, a gente tem que entender exatamente as coisas como elas são ditas. Vazia quando ele diz assim em termos de planos futuros, eu não vou especular, ele deixa alguma margem de expectativa sobre alguma, algum avanço nessas negociações para a venda da troller no Ceará? Não deixa, na minha expectativa, não deixa. Ele quer vender apenas os espaços, ou seja, a planta industrial do que é a troller hoje. A marca, ele vai decidir como utilizar, se vai utilizar. É aquela história de se eu paguei pela marca e vou usá-la do jeito que for mais viável e melhor pra Ford. Se a Ford entender, por exemplo, que se vender a marca, ela tá criando e tá, e com certeza ela vai estar, de fato, criando um mercado consumidor de pessoas que podem estar, por exemplo, consumindo os produtos dela, outros produtos, que não necessariamente o jipe da trola. Então, ela não quer concorrência. São sete horas e quarenta e quarenta minutos, vamos entrar aqui na reta final do bate-papo político, pra falar sobre as eleições dois mil e vinte e dois. O senador Tasso Gerissati pode anunciar oficialmente a qualquer momento, desistência da disputa pelas prévias do PSDB, que irão indicar no dia vinte e um de novembro, o candidato do partido à presidência da república. O Carlos Alberto chega agora com essas informações. As notícias e especulações sobre uma possível desistência do senador Tasso Gerissati de disputar as prévias do PSDB, que irão indicar o candidato do partido à presidência da república, levaram os tucanos a alimentar expectativas sobre o fortalecimento da pré-candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tasso se reuniu na semana passada em Brasília com Eduardo Leite e contribuiu para alimentar ainda mais as notícias de que estará fora das prévias marcadas para o dia vinte e um de novembro. O senador cearense contestou na última terça-feira a informação do governador de São Paulo, João Dória, de que teria renunciado à pré-candidatura. Em nota, Tasso afirmou que não conversou com ninguém sobre esse assunto e, portanto, não havia desistido da consulta interna do PSDB. Dória se desculpou pela garfe, enquanto Tasso disse que continuava com o seu nome à disposição do partido. O cenário no Ninho Tucano passou, porém, a ser marcado pela incerteza sobre o destino das quatro pré-candidaturas. Além de Tasso, Dória e Eduardo, está nessa condição o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. A agenda de Tasso e Eduardo tem, para setembro, uma visita do governador do Rio Grande do Sul ao Ceará. A expectativa é que, nessa visita, Tasso oficialize a renúncia e passe a apoiar a pré-candidatura de Eduardo Leite, um nome novo, com perfil de moderação e equilíbrio, que pode abrir caminho para a chamada terceira via na corrida ao Palácio do Planalto. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Sete horas e quarenta e dois minutos, jornalista Beto Almeida tem uma expressão que diz o seguinte, onde há fumaça, há fogo. E pelas informações dos bastidores políticos, é muito provável que o senador Tasso Gereissat se abrace com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para tentar unir o PSDB na caminhada à presidência da república. Claro, que no conflito com o João Dória, pelas informações desse momento, nós temos muitas dificuldades para ter o PSDB unido e unificado na disputa interna. Olha, Luziano, e também com o Arthur Vigílio, né? A entrevista fica muito claro que pode haver, sim, uma coalizão, uma união de forças do senador Tasso Gereissat com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Olha, eu aqui, colocando de forma muito clara, eu vejo muitas avaliações, eu acho que apressadas, às vezes equivocadas, sobre essa questão do senador Tasso Gereissat, mas, olha, é difícil hoje você produzir um político da cepa do senador Tasso Gereissat, porque ele faz uma leitura, Luziano, desapaixonada. Ele faz uma leitura, eu diria que é quase meticulosa, assim, científica até, das questões. Ele olha claramente, ele diz o seguinte, ele diz, evidentemente, que o Dória, como governador de São Paulo, é o partido lá, é maior, ele leva vantagem, ele polariza dentro do partido. Então, ele diz que pra haver uma competição justa, justa, dentro do PSDB, fazer alianças é importante. E aí, ele diz isso, que a probabilidade de uma aliança com o Eduardo Leite e com o Arthur Vigílio, é grande, pra fazer frente a essa, esse poderio do João Dória, que é o governador do maior estado, que tem o maior número de prefeituras, que tem, portanto, o maior número de votantes dentro do quadro de eleição interna, nas prévias do PSDB. Isso é coisa de quem vive a política e quem faz a política, Luziano, não apenas com paixão, com ódio ou rancor, mas avaliando as coisas como elas são. Aí tem uma outra repercussão que gerou muitos embates, inclusive nas redes sociais, foi durante a visita do Lula ao Ceará, e que ele recebeu o ex-presidente Lula. E nessa matéria, por exemplo, de ontem, do jornal Estado de São Paulo, o repórter pergunta claramente pra ele, por que que o senhor decidiu encontrar o ex-presidente Lula? Olha essa resposta, porque todos os homens de bom senso deste país, que entendem um pouco de história, sabem que o ódio e o radicalismo não levam a coisa alguma. Se não tivermos a capacidade de dialogar com todos os coerentes, com todas as correntes de pensamento, da esquerda à direita, da região sul ao norte, nós vamos ficar parados vendo essa decadência. O diálogo é fundamental, não é a primeira vez que eu encontro com o Lula. Dialogar não significa ser cooptado, não significa cooptar. Nós somos muito diferentes em relação ao PT, mas queremos ter as portas abertas para dialogar. Isso se chama política com P maiúsculo, na minha opinião. E além disso, Beto, um gesto de cortesia, de delicadeza e de educação que o senador Tajere Sati adotou ao aceitar conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Fortaleza durante a visita, né, de uma semana que o líder do PT fez a região nordeste. Então, eu vejo também por esse lado, viu, Beto, como um exemplo aí de educação. É preciso conversar. Isso não significa cooptação ou submissão a determinadas ideias, projetos ou linha ideológica, de jeito nenhum. Eu acho que esse tipo de atitude adotada pelo senador Tajere Sati engrandece o homem público, seja o Taço, seja o próprio Lula, seja o presidente Jair Bolsonaro, seja qualquer um que se disponha a conversar, a dialogar, para construir caminhos que deem mais estabilidade à democracia e também ao país. Final da nossa conversa, Beto. Infelizmente, nós vivemos na numa era de radicalismo e de extremismo, onde o que menos prevalece, Luiz Inô, é a inteligência.